Que dia é esse? E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagode, é só pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque Que dia, que isso? Põe um pagode, é só pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque Que dia, que isso? Põe um pagode, é só pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um Tiaguinha aí pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um Tiaguinha aí pra relaxar Sou pra ir, me diga, cantar Abro uma gelada só pra refrescar É, muita saúde Graças a Deus E o resto a gente corre atrás